Seja bem-vindo Só estava faltando você aqui Bem-vindo à celebração Bem-vindo à festa de Santa Rita Bem-vindo à caminhada com Santa Rita O Pai me convidou Pra acender a hora, a semente do amor E eu ouvindo o seu chamado respondi Meu Pai, aqui estou Há muito tempo eu fiquei acomodado E sempre, sempre minha resposta é não Já não podia mais ouvir tanta insistência Respondei sim, vou fazer a plantação Meu Pai me convidou Pra semear a semente do amor E eu ouvindo o seu chamado respondi Meu Pai, aqui estou É bonita demais É bonita demais A mão de quem conduz a bandeira da paz É bonita demais É bonita demais É bonita demais A mão de quem conduz a bandeira da paz É bonita demais É bonita demais A mão de quem conduz a bandeira da paz É nesta alegria que nós iremos rezar o Espírito do Terço Agradecendo por mais uma caminhada Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal